Fala galera, beleza? Tudo são vocês? O que quer falar com mais vídeos para vocês? E bom galera, mais um vídeo que está começando. Obrigado pelos inscritos novos. Sejam bem-vindos como vocês dizem. Galera, atualização de Natal. Não tenho muita novidade. Mais uma novidade aqui até legal que é o canhão de neve. Vou testar aqui e ver se ele é muito bom. Canhão de neve. Ele tem cartas sem gol. Que eu ia voltar de novo aqui. Ele tem cartas sem gol entre o kernel, né? Tipo, o jeitão dele que a interface parece do Ant Cannon. Que é esse daqui. Acho que nem é assim que fala. Porque é assim em inglês. Cadê aqui? Canhão de mão, né? Ant Cannon. Antigamente era Ant Cannon. Inglês. Aí eu ia traduzir. Já está com o chapéuzinho. Galera, essa aqui é uma das melhores autorizações que eu sempre gosto de Tom do Ano. Do Anelis. Bora lá, tem um cara me atirando ali. Vamos ver. Ele é bem fraquinho. Não destrói muita terra, se eu não se dizer. Vamos ver aqui. Aqui está pegou. Nossa, que livrezinho lindo. Ó, o cara veio aqui. Ó, matamos ali, mas não sei se, tipo, talvez o cara está ameado já. Vamos ver aqui direitinho isso daqui. Deixa eu pegar um aqui sozinho. Vamos ver aqui o que acontece. Ó. Merda, o cara me prendeu ali na terra. Aí é... Olha isso, ó. Presentinho. Olha aqui. Canhão de neve já tem ele aqui de novo. Olha, agora as caixas tinham um presentinho. Que legal. Aqui, ó. Ó, tirei uma vez. É, duas vezes, ó. Não sei se é que ele estava com a vida cheia. Vamos ver isso aqui. Que vai dar certo. Um. Ó, não sei também. Até agora é muito boa. Tipo, é muito rápido o carregamento. Como eu pensei, é só um tiro mesmo. Igual, mais ou menos, o canhão de mão. Vamos ver aqui mais pra cima aqui. Vamos, parceria. Vamos aqui. Todo mundo no ultimate, né? É... Vamos pegar esse sanguinho pra completar a vida totalmente. Beleza. Cadê o... Ó, tem um aqui. Beleza, foi um. Ah, garoto. Por que você não deixou atirar você de novo? Beleza. Ó, conseguimos ali matar o cara. Tirou muito dano nessa metalô de... Gent, eu acho que isso se fala. Beleza. Ó, os caras vão descer aqui embaixo com certeza. Vamos esperar esse aqui, então. Ó, tem um aqui. Beleza. Uh, uh. É... Tô que estranho aí. Aham, ele vai descendo. Você atira, ele vai descendo. Beleza, o cara já tá metralhando aqui. Eu aqui. Beleza. Eu passei ali até eu mirar ali com o cara. Dinâmica, a física, né? Mudou muito a física do anel. É incrível como tá mudando esse jogo. É... Vamos aqui de novo. Ó, um canhãozinho. Acho que não pegou, não. Agora pegou. Não, eu pensei que tava os rumos aqui. Beleza. Matamos ali. Se protege. É, o cara matou ele, é o bonito. Antes, eu acho que eu matei bem pouco. Eu tava mais atestando na arma. Matei cinco. Mas vamos tentar aqui de novo aqui. Eu tô indo aqui no jogo mais pra testar essa arma mesmo, né? Muito legal ela. Gostei demais. Ela tá aprovada. Mas não sei se é uma arma pra usar na minha coleção de armas. Ó, vamos ver aqui esse parceiro. Taca uma. Foi outro. É, ó. Eu acho que eu atirei duas vezes nele. Então, eu acho que são três ou quatro tiros, talvez. Vamos testar aqui. Acho que esse aqui é o mesmo cara. Eixi, maria. Esse é o que eu explodio. Beleza. Foi um. Ó, só foi um tiro. Não sei se... Beleza. Esse eu errei. Esse eu acertei. Errei. Errei de novo. Ah, pensei que era bomba de fragmentação. Pensei que era bomba que... Aquela bomba que cega. Mas é que eu não era bomba de fragmentação. Beleza. Foi ali. Ah, o cara tava com a arma, né? Beleza. Mas eu morri ali. O cara tava com a arma lá da... Canão de neve. Beleza. Ó, o cara tá com a arma. Vamos ver aqui. Olha só, galera. Vocês viram, né? Muito bom, então, essa arma. Olha, tirou minha metade... Não, tirou... Vamos dizer, 95% da minha vida. Eu não sei se é o jeito que pega também. Se agora nesse anel, talvez tenha tiro na cabeça. Não sei se tem isso. Nunca nem reparei isso, né? Talvez agora nessas atualizações aí que tá tendo. E ele tá melhorando muito a física do jogo. Mas, pelo jeito que tá bem legal aqui. Porque tem hora que ele tira muito dano. Vamos ver. Vamos ver se é que ele quer pegar nós de novo. Ó, ele tá aqui de novo. Mas não é esse. Ó, ele de novo. Ó. Ah, mas não tava com o sangue cheio. Tá certo. Não tava com o sangue cheio. Ó, mas tirar metade da vida, tipo, o trem tira. Então, o trem é potente. Beleza. Lindo. Boa. Vamos ver quem é isso pra baixo. Ai, garoto. Salve, hein, parça. Caiu e vem no míssil do cara. Aí tá, não, hein. Beleza. Vamos aqui recuperar alguma vida, será? Olha só. Cão de neve de novo, ué. Quem tá... Ué, deixa eu ir aqui. Poxa. Olha, agora tudo é cão de neve. Todos os negócios tão cão de neve ou é impressão minha? Ah, não. Tá certo. Quando é um presentinho... Olha, cara, eu quero aquela garotinha bonita. Outro presentinho parece que é quem é o de neve, pelo conto. Eu tô entendendo aqui. Beleza. Bora aqui pra baixo. A gente ainda mata esse carinha aqui. Vem cá, parça. Vem cá. Beleza. Ó, o cara me matou primeiro. Top, top, top. Cinco kills de novo. Matei. Matei muito pouco. É... É costume, né? Tem que ter muito costume com a arma. Vamos aqui mais um aqui só de graça mesmo. Agora eu vou com a minha garotinha, que eu tô cansado aqui. Beleza. Agora aqui é potente, né? A Snipe também, ela é... Essa assistente de mira dela é muito apelão. Beleza. Ó, o cara tá lá embaixo. Beleza. Tentar aqui vender o cara aqui. Beleza, errou o tiro. Boa. Matamos já. Levamos pra conta. Aqui já é outro carinha, o parceiro. Beleza. Foi um. Ótica, acertou, hein? Beleza, foi outro. É, tipo, é muito costume também. Acertei, hein? Olha só. Ah, não tava carregando a arma, eu acho. Ah. Ah, a mira não pega, ó. Agora pega. Beleza. Ó, explodiu ali, o cara levou minha kill ainda. E aí, parceiro. Boa, foi. Já viu? Vou pegar ele aqui por trás. Beleza, foi meu parceiro. Beleza, ó. O cara tá vindo com nervosismo. Boa. Foi eu que matei? Não, não foi eu que matei. Mas tá bom. O bom é aqui, o ladrãozinho. Ah. Vamos aqui pegar esses caras já. Aqui não, parceiro. Tá acertando, você já é. Ui. Vai ser que eu na mina, parceiro. Boa. Foi mais um. Aí, tá atirando? Olha a mina, rua. Beleza. Morri. Boa. Ainda levar aquilo ali. Vitória. Vitória básica com os que eu matei. Matei. Nove. Então, é isso aí. Muito top essa arminha. Gostei demais dela. Mas, como eu falei, não é uma arma que eu tenho costume. Acho que se treinar, se um player treinar muito, vai pegar muita money. Já pra quem joga assim com... Quem já acostumado assim com canhão de mão, né? Vai jogar muito bem com ela. Isso é fato. Mas, é isso aí, galera. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Sejam bem-vindos os inscritos novos. E você que tá assistindo aqui pela primeira vez, que é o Kid paraquedas. Não perde seu tempo. Se inscreve no canal, vídeos todas as semanas aí. Vamos pegar esses mil inscritos até o final do ano. Como eu sempre falo, o céu é o limite. Então, bora voar, galera. Solta o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E, de novo, sejam bem-vindos a esse canal humilde aqui. E é isso, galera. Como sempre, 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 galera. Como eu sempre falo, fiquem com Deus. Valeu. E aí E aí E aí Tchau.